Continua sendo procurado pela polícia o responsável por uma tentativa de homicídio na região da Zona da Mata Mineira. Um homem de 39 anos, ele ficou ferido em decorrência da ação criminosa. O Ronerson Piero está chegando com detalhes dessa ocorrência lá da Zona da Mata Mineira. Boa tarde pra você, Ronerson. Boa tarde pra você, Nico, e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Essa tentativa de homicídio, Nico, aconteceu na cidade de Reduto, na Zona da Mata Mineira. Um homem de 39 anos estava em um bar quando o autor, de 52, pegou uma garrafa quebrada e começou a atingir a vítima. Para ele tentar se proteger, ele fugiu. Mas quando ele fugiu, Nico, ele foi atingido de raspão na região do tórax. E naquele momento foi socorrido por populares que o encaminharam para o pronto atendimento da cidade de Reduto. Mas devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital Cesar Leite, em Manhoaçu. Nico, segundo a polícia, esse autor da tentativa de homicídio já teria jurado vingança ao homem de 39 anos em um outro desentendimento anterior. Agora, a polícia segue à procura desse homem de 59 anos. Nico, eu volto com você. É, é que quem tiver informação, passar para as forças de segurança, né? É. É, é que quem tiver informação, passar para as forças de segurança.